E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Malu Perini, host e rosto do podcast. E que rosto. Obrigada. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas quando que veio a decisão de fazer o IPO? Porque vocês poderiam ter prosseguido nesse ciclo de captação. Por que vocês falaram, tá na hora agora? Você pensou, tô grávida, esse é o momento. Vamos aproveitar. Foi isso, foi isso. Não, é assim, é uma excelente pergunta essa. E é engraçado que tem muita gente que acompanha de perto esse mercado que fala que hoje, cada vez mais, os mercados privados de levantar capital estão tão aquecidos e têm tanto dinheiro que o incentivo pras empresas abrirem capital é muito menor hoje em dia. E a gente viu isso. E dá trabalho fazer, né? Porra, dá trabalho pra caramba ser uma empresa aberta. Você precisa dar muito mais satisfação pro mercado, você precisa abrir muito mais informação até pros seus próprios concorrentes e tal. Então, de fato, é algo que a gente ponderou muito. Mas assim, vamos dar um passo pra trás. Toda empresa, quando nasce, ela... Eu acho que tem muita gente que fala isso. Eu acho que o Flávio Augusto fala bastante. Essa empresa nasceu pra ser vendida. De alguma maneira, ela vai ser vendida. Vendida, vai quebrar ou vai ser herdada, é o que ele fala basicamente. E assim, a gente não queria vender pra alguém, né? Assim, isso não era uma alternativa. Falar assim, ah, tá bom, aqui ó, banco XPTO, compra aqui, Urnubank. Isso nunca foi cogitado. Então, assim, pra gente, mais cedo ou mais tarde, a gente tinha que ir abrir capital, entendeu? A gente sabia que esse dia ia chegar, né? A discussão era quando, né? E aí, quando a gente olha, tem um misto de fatores, né? Tem desde uma questão do perfil de investidores, que quanto mais maduro a empresa vai se tornando. Você tem um perfil de investidores, você citou o Warren Buffett, né? Que acabou entrando até um pouco antes do IPO. E, sei lá, você pega o próprio Sequoia, né? Que é um grande investidor nosso. Também investindo no IPO, mas são fundos diferentes, assim. Então, os nossos investidores lá do começo são o que a gente chama de Venture Funds. Que são fundos que investem em startups bem early stage, né? Tipo, bem iniciais. Exato. E aí, esses caras, chega um momento que a empresa, ela fica grande demais pra manter no portfólio daquele fundo. Quando os fundos são muito grandes, acontecem coisas muito loucas. Teve investidor nosso que fez isso. Porque, assim, um fundo vendeu pro outro, né? Tipo, assim, o fundo de Venture vendeu pro fundo de Growth. Que era a turma que fazia o estágio inicial, vendeu pra turma que fazia já estágios um pouco mais maduros. Então, eu acho que tem uma combinação de... O perfil dos investidores, que a gente precisava dar um pouco de saída pros investidores, pra trocar um pouco de mão de investidores que já se... Que tem um fit melhor com empresas mais maduras. Tem um aspecto pra gente, né? Que é de amadurecimento da companhia. Então, assim, ah, é difícil. Tem que aportar resultado. Tem um monte de coisa. É, mas isso tudo te torna mais forte também, né? Sim. Então, assim, a gente como uma instituição financeira, tem muita coisa que, mesmo antes da abertura de capital, que a gente já... Do ponto de vista de, cara, auditoria interna, controle interno, compliance, não sei o quê. Não é que a gente já tinha, né? Então, assim, pra gente, até pra dar mais transparência, confiança pros reguladores, nos diversos mercados que a gente coloca, a gente ser uma empresa aberta, acaba ajudando, né? E o terceiro e principal ponto, esse foi o principal, que a gente olhou muito pro IPO como um grande evento de marketing, né? E foi. E foi. Bom, foi desenhado pra isso, né? Mas a ideia é que é um momento que a empresa ganha muita visibilidade, né? E que os consumidores também... Todo mundo falava de vocês. E os consumidores passam a olhar pra gente também de uma outra maneira, porque eles sabem que tá na bolsa, que tem informação aberta, que tá todo mundo olhando, entendeu? Então, é um passo de maturidade, assim, sabe? É como, sei lá, você se formar no colegial e entrar na faculdade, sabe assim? Então, é algo que em algum momento a gente falou, cara, vamos, dá trabalho. A gente também avaliou aqui, cara, chega uma hora que você tem que também tirar o band-aid e ir, entendeu? Porque se você ficar arrastando esse processo também, é um troço que movimenta muito a empresa, muita gente dentro da empresa que precisa trabalhar pra fazer um troço desse acontecer. Ainda mais do jeito que a gente fez, né? Dois IPOs, um lá, um aqui, enfim, o programa de sócios que a gente fez. Tudo junto, né? Tudo junto, foi muito complexo. Mas pra gente valeu a pena. A gente sentiu que o timing era, por causa de todos esses fatores, fazia sentido. Pensando na Bolsa Nacional, na B3, vocês... que vai ser o憲�� Haiti. E aí que vai ter as a a a a a